Quinta-feira, 13 de outubro, boa tarde. Hoje vamos continuar desconstruindo a PEC 241 e, ao fazê-lo, vamos examinar em mais profundidade a situação das finanças da República. Essa peça tão fundamental para a sociedade e tão ocultada pelos meios de comunicação tradicionais. No programa passado, nós demonstramos a injustiça da emenda proposta pelo governo. Revelamos que o gasto social cresceu, de fato, nos governos Lula e Dilma, porém, muito menos do que o necessário para termos uma sociedade minimamente justa. Apontamos também que a PEC congela esses gastos sociais, mas deixa intocado outro tipo de despesa pernicioso para as finanças públicas e para a sociedade. É o pagamento dos juros, que atende apenas uma minúscula oligarquia financeira em cujo centro estão os banqueiros. Hoje nós vamos discutir um outro aspecto. Será que a PEC 241, apesar de tão injusta, é necessária? Esse é o argumento sustentado em certos blogs de propaganda da turminha do MBL. Por exemplo, o Antagonista e o Sputnik. Um pouco envergonhados, é verdade, de terem se tornado governistas, eles sustentam basicamente dois pontos. Primeiro, se devemos, é porque gastamos demais. Segundo, se diminuirmos os gastos sociais, poderemos reduzir a dívida pública. Após um período necessário de sacrifício, ela cairá e, portanto, os juros também. Nesse momento, poderemos voltar a promover a saúde, a educação e outros direitos. Veremos a seguir que há dois erros grosseiros em todo esse raciocínio. Primeiro, uma grande ingenuidade em relação ao papel dos banqueiros. No mundo de fantasia do Sputnik, do Antagonista e da turminha do MBL, é como se eles cumprissem um papel benemérito na sociedade. Quando necessitamos do dinheiro, nos emprestam. Quando economizamos, pagamos as dívidas. Os banqueiros não têm interesses próprios, não elegem deputados e senadores, não influenciam a cada momento os presidentes da República, não se apropriam de uma parcela cada vez maior da riqueza nacional. Nesse mundo mágico, os lucros bilionários oferidos a cada trimestre pelos bancos são uma espécie de recompensa divina aos bens que eles fazem na Terra. O segundo erro dos sites governistas é crer que as finanças públicas funcionam como as de uma família. Ao contrário das famílias, muitas vezes os estados reduzem suas dívidas gastando mais. Em outros momentos, eles cortam os gastos e se aprofundam ainda mais em dívidas. O segredo para compreender esse aparente paradoxo é precisamente a aristocracia financeira. É o que veremos agora. Para demonstrar que as finanças da República seguem uma lógica muito distinta às finanças familiares, nós vamos examinar duas realidades bastante conhecidas. Primeiro, o Brasil, dos anos 2002 a 2014, quando houve, nós já vimos, aumento significativo do gasto social. Segundo, o mesmo país, entre 2015 e 2016. Segundo o mandato de Dilma e Temer. Foi o período em que a presidente negou o programa que tinha apresentado aos eleitores. Cedeu à aristocracia financeira. Voltou às costas para sua base. E acabou criando as condições que levaram à sua derrubada. Conhecemos o que mudou em nossas vidas nesses dois períodos. Vamos conhecer agora como evoluíram as finanças públicas. Vamos examinar o período entre 2002 e 2014 cruzando dois gráficos já vistos no programa anterior. O primeiro é o do gasto social, que tem um aumento significativo, ainda que insuficiente. Esse aumento se dá nas sete rubricas examinadas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Saúde, cultura e educação, previdência, saneamento básico e habitação, assistência social, trabalho e emprego, desenvolvimento agrário. Em todas elas, há aumento do gasto social. A República gastava 12,5% do PIB com estas ações em 2002. Passou a gastar 17% em 2014. Como também observamos, isso corresponde a um movimento de tímido resgate da imensa dívida social brasileira. Bolsa Família. Aumento real do salário mínimo e das aposentadorias. Criação de 18 novas universidades federais. Ingresso no ensino superior de milhões de alunos e alunas provenientes de famílias que nunca tinham colocado um filho seu aí. Manutenção do SUS. Um breve parênteses. Vamos reparar também, sempre com base nos dados oficiais, que nesse período nunca houve a chamada gastança alardeada pelos blogs governistas. Esse é o gráfico do chamado superávit primário. Ou seja, aquilo que o Estado arrecada a mais do que gasta, sem contar o pagamento dos juros aos banqueiros. Nesse período de 13 anos, o superávit médio foi de 2,87%. São cerca de 170 bilhões de reais por ano de impostos arrecadados e não empregados, nem no gasto social, nem na infraestrutura do país. É o desmentido matemático da ideia segundo a qual nós estávamos vivendo acima das nossas possibilidades. Ao contrário, economizamos 170 bilhões por ano nesse período. Vamos fechar o parênteses e voltar ao gráfico anterior para examinar o que ocorre nesse mesmo período, 2002 a 2014, com a dívida pública. Repare que o gasto social aumenta, mas ela não se altera. Oscila em torno dos 55% do PIB, com pequenas variações para cima ou para baixo. É uma dívida perfeitamente administrável, muito abaixo dos 81% do final do governo Fernando Henrique Cardoso e de outros países conhecidos por nós. Esse resultado aparentemente estranho, gastar mais sem se endividar, tem duas causas. Primeiro, como argumentamos, as finanças da República não podem ser comparadas com as de uma família. Quando o Estado constrói, por exemplo, redes de saneamento, ele gera empregos do peão de obra a um engenheiro. São mais pessoas com capacidade de consumo e com registro em carteira, contribuindo para a previdência social. Quando se cria o Bolsa Família ou se eleva o valor real das aposentadorias, movimenta-se o comércio, surgem novos serviços, revigora-se às economias locais e também geram-se impostos, o que ajuda a reduzir a dívida. A segunda causa é ainda mais importante e aquela que os blogs em favor da PEC 241 desconsideram, não compreendem, o papel do sistema financeiro atual. No período entre 2002 e 2014, houve uma redução consistente das taxas de juros pagas aos banqueiros e rentistas. Veja no gráfico. A taxa de juros, que era de 24,9% no final do governo Fernando Henrique Cardoso, que chegou a 49% em março de 1999, diminuiu de patamar. Ao final de 2014, estava em 11,25%. Chegou a cair a 7,25%. Faz toda a diferença. Hoje, cada elevação de um ponto percentual na taxa de juros básica paga pelo governo, a Selic, equivale a 42 bilhões de reais pagos por ano à aristocracia financeira. É quase o mesmo que tudo que temos para saneamento num país em que 50% das casas não tem coleta de esgoto e em que 62% do esgoto, mesmo do esgoto coletado, é despejado nos rios sem tratamento. Por isso, é tão espantoso que a PEC 241 deixe congelado o gasto social enquanto fica intocado o pagamento de juros. Mas quais seriam os efeitos efetivos da PEC 241 sobre as finanças públicas? Elas seriam saneadas? Para ter uma ideia, vamos examinar também o período que vai do início do segundo mandato de Dilma até os dias de hoje, 2015 e 2016. Todos nos lembramos a presidente que havia prometido governar com o coração valente deu uma guinada de 180 graus ao assumir. Amedrontou-se diante das pressões dos banqueiros. Atacou direitos sociais como o seguro-desemprego e as pensões. Paralisou as obras públicas. Chamou um banqueiro para o Ministério da Fazenda. Submeteu-se a ele e a sua lógica. As taxas de juros dispararam novamente de 11,25% ao ano para 14,25% hoje. Este ambiente é um prenúncio do que pode ocorrer com a PEC 241. Contém, embora em doses ainda moderadas, os dois ingredientes básicos da proposta. Ataque aos direitos sociais e nenhum limite aos pagamentos a banqueiros e rentistas. O gráfico mostra o que ocorreu com a dívida pública. Elevação abrupta. O patamar em torno de 55% do PIB que havia prevalecido por 13 anos foi rapidamente deixado para trás. em um ano e 10 meses estouramos para uma dívida de 70,1% do PIB. A PEC, portanto, não é para pagar a dívida. Não é isso que os banqueiros querem, como sabe qualquer pessoa que tem uma conta corrente. A dívida, a qual nós muitas vezes somos obrigados a recorrer, não é em nosso benefício, em favor deles. Entre num caixa eletrônico. a primeira opção que te oferecem é fazer um empréstimo. Porque são bondosos ou porque vivem e se enriquecem loucamente da nossa submissão. Se aprovada, a PEC 241 nos colocará em situação semelhante à da Grécia. A economia está deprimida desde 2008. O PIB despencou 25% nesse período. o desemprego chega a 20% e a 50% entre as pessoas mais jovens do que 30 anos. Uma parcela cada vez mais ampla da população é obrigada a recorrer às filas de comida grátis distribuída como assistência nas ruas. Mas os banqueiros, os rentistas e a mídia comercial estão muito satisfeitos. Desde 2008, a Grécia jamais deixou de pagar a eles as taxas de juros mais altas da Europa. Para essa gente, a mal chamada austeridade é um sucesso. No começo dessa semana, num momento de rara sinceridade, um deputado governista escancarou o que há além dos interesses dos banqueiros por trás da lógica da PEC. Preconceito e desejo de segregação. Questionados sobre os cortes na educação que virão, Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, afirmou, aspas, tem de cortar faculdade, tem de cortar. Quem não tem dinheiro não faz faculdade. Meus filhos pagarão. Fecha aspas. A luta contra a PEC 241 está nas ruas, com manifestações marcadas em dezenas de cidades na próxima segunda-feira, 17 de outubro. Venceremos? É impossível saber por enquanto. O governo tem o apoio de uma classe política desqualificada, dos banqueiros e rentistas, da mídia comercial e até de movimentos como o MBL e seus blogs. Eles mostram agora seu verdadeiro caráter. Nunca foram contra o poder. O verdadeiro poder. Mas uma nova consciência pós-capitalista está se formando no nosso país. Ela não dependerá mais de grandes líderes, porque preza a autonomia, a articulação pela base, a política como algo que se pratica todos os dias do ano e não apenas nas eleições. Para essa nova consciência será essencial conhecer em profundidade as finanças da república. Abrir a caixa preta, compreender os mecanismos da dominação financeira e perceber que ao contrário do que prega o pensamento conservador, nós não estamos obrigados a nos submeter a ela. a lupa lupa o a a lupa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma